Eu tive tanta dificuldade para dormir ontem quanto eu tive para acordar hoje porque eu sabia que a gente ia despertar num mundo mais chato, num mundo menos inteligente, num mundo menos engraçado, num mundo um pouquinho menos autêntico sem o boichá. Não importava a história, não importava o esforço que ele tinha que fazer para buscar a história, a notícia, não importava o esforço que ele tinha que mandar os outros fazerem para buscar a notícia. O que importava para ele era sempre o público, era sempre quem estava ouvindo, quem estava lendo, quem estava vendo e isso era a razão pela qual ele representava tanto a nossa voz. Ontem, quando eu fui dar notícia para o Miguel, eu falei para ele, mamãe está triste hoje, Miguel, porque ela perdeu um amigo e ele perguntou como ele era, mamãe. Eu falei, ele era corajoso, Miguel. Corajoso e ele morreu fazendo uma aventura. Morreu. Que a gente morra, mas que a gente nunca perca a aventura da vida.